Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo Mano, hoje a gente vai fazer um vídeo Batizando um tubão de linha Ah mano, mas você vai batizar só um tubão de linha? Por que? Galera, porque a gente tá com uma parceria nova aí no canal Logo logo vai ter vídeo aí Vocês vão entender tudo que tá acontecendo Vai ter sorteio, vai ter coisa pra caralho Então pra começar, a gente já vai batizar esse tubão Enrolar na carretilha nova que a gente ganhou Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, mano Vamos botar esse pico aqui no alto, é nóis E aí galera, estilinha, mano Será que o pipa vai sumir? 457 metros E nós vamos batizar, hein E aí rapaziada, será que vai vir premiado, mano? Nas antigas, esse tubão da corrente aqui Ele vinha premiado, esse tinha direito a ganhar mais um Mas pelo que eu sei, aí nem existe mais Tá suave? Lá no Jardim Brasil, tá feijando, hein, mano? Aonde que é? No Jardim Brasil, lá na praça, né? Mas onde que é esse lugar aí? É Zona Sul? Não, aqui, é Zona Norte Passou, eu marcando ali Ah é, Jardim Brasil é Norte, né? Os cara falou que tá pegando aqui atrás do shopping Maricanduba Todo dia, hoje, quarta Vai ter tudo depois das quatro, né? O cara falou Mas de quarta, de segunda é o dia que pega mais Dá pra os empinar lá Aí tem uma linha lá Tem um empinar Olha, a bagulha tá mó longe, né? Linha pra caralho E aí rapaziada, tá acabando, hein? 457 metros Um tubãozão corrente Das antigas, esse aqui Vai ser engraçado se o bagulho escapar Se da mão dele, né? Essa linha tá com sangue Esse pai já passaram um serói e cortaram os dedos A linha tá cheia de sangue, caralho Caralho Tá onde esse pipo aí? Tá depois dos prédios ali, não, né? Tá um pouco Demorou É, ele tá acabando, rapaziada Tá acabando Esse é engraçado Se o bagulho escapar Se da mão dele, né? Acredita quem é bobo O que é que ele é? Mentiroso O que é que ele é? Mentiroso Olha que trancha, mano Já fiquei em choque E aí rapaziada Essa foi a carretilha que a gente ganhou Da loja Wagner Pipas Quando bater 20 mil inscritos Vai ter um sorteio épico aí De pipa aqui no canal Mano, o bagulho tá pegando mó força Pipa tá longe pra caralho Tá mó ventão E agora é só enrolar Nessa carretilha aqui top Que a gente ganhou do Wagner E agora é só enrolar E galera, antes do vídeo finalizar Vou dar o recado de novo pra vocês Quando a gente chegar na marca dos 20 mil inscritos Vai ter um sorteio épico Com 10 pipas top Uma carretilha, mano Muito, muito mais louca do que essa daqui E um tubo com 6 mil jardas de linha A linha é duas passadas Lembrando que esse sorteio já teve aqui no canal Muita gente não cumpriu com os requisitos E quando for rolar o vídeo Eu vou passar todos os requisitos pra vocês Mas pra vocês não perder, mano Já se inscreve no canal A gente já tá em 18 mil inscritos Só falta mais dois Bateu o vintão Vai ter o sorteio Lembrando, galera Patrocínio Wagner Pipas Mano, todos os contatos na descrição Pipa no atacado E varejo Não importa do local que você for do Brasil A gente envia aí pra vocês É nóis Então, galera Esse foi o vídeo aí Pra dar esse recadinho pra vocês Recado bem importante Do sorteio top E já deixa aquele like, mano Se inscreve no canal Se não for inscrito Grande abraço E fui! Fui!